Música Presente em mais de 180 países, com mais de 14 milhões de unidades comercializadas, nós temos hoje a companhia da novíssima Nissan Frontier. O modelo chegou o ano passado para a gente aqui no Brasil e nós vamos mostrar para vocês como se comporta essa picape. Bora lá! A Frontier traz dimensões bastante avantajadas, que a deixa com visual mais robusto. Nós temos 5,25 metros de comprimento, altura e largura 1,85 metros. A assinatura do design também é bastante evidente. Nós temos uma grade V-Motion e os faróis são em formato de bumerangue. A Frontier pesa 1.985 quilos e a capacidade de carga aqui na caçamba é de 1.050. Vale dizer que eu não tenho esse peso. Para essa composição nós precisamos de 20 Cláudias. Além dos suportes para amarração das cargas que nós podemos transportar aqui, para nada ir sambando, nós temos uma tomada 12 volts. Olha que bacana! A Frontier tem um nome muito forte, tanto no mercado nacional, quanto no internacional. Ela chegou na 12ª geração e como vocês podem conferir, nós estamos na companhia dela na versão LE 4x4. Como eu já disse para vocês, essa é a 12ª geração da Nissan Frontier. E a marca trabalhou muito para deixar o quê? A Frontier é super robusta, apesar dela ter essa estrutura toda muito grande. Ela é bastante robusta e proporciona muito conforto. Apesar de estamos enfrentando aqui um terreno mais de terra e de grama, ela proporciona muito conforto. A marca trabalhou bastante na suspensão, no chassi também, na suspensão Multilink. E o chassi está altamente reforçado. Essa picape aqui, ela traz motorização 2.3, biturbo, que desempenha 190 cavalos de potência. É bastante forte para uma picape. Nós estamos fazendo um percurso aqui, não digo nem tanto de off-road, mas tem um pouco de terra, um pouco de grama. Todos os comandos aqui são de fáceis contato, conforme a condução que eu preciso aqui. Eu tenho essa acessibilidade muito fácil e os engates são bastante precisos. Ela proporciona muito conforto, apesar de ter toda essa robustez, porque ela é muito grande. De fora, você fala assim, que picape é essa? 5,25 metros de comprimento. Ela é bastante comprida aqui. E a capacidade de carga, que eu também já disse para vocês, comporta muito bem, mais de mil quilos. Essa é a proposta da Nissan para enfrentar os mais variados terrenos com a Frontier. No que diz respeito aos itens de conforto aqui dentro da cabine, podemos dizer que ela tem bancos em couro, nós temos a refrigeração aqui, aquecimento, proporciona conforto aqui para a gente. O volante é multifuncional, painel aqui digital, uma central bastante eficiente, fácil contato e manuseio. Outra coisa bastante legal que a Nissan não esqueceu, apesar de ser uma picape, não tem a proposta de uso urbano, e sim de mais fazenda, fora da estrada. Nós temos aqui três tomadas 12 volts, duas aqui no console e tem uma aqui no painel. Muito legal. Nós temos ar-condicionado dual zone e saídas de ar-condicionado também para os passageiros atrás. Ou seja, conforto aqui não vai faltar. A abertura do tanque de combustível também, nós temos um botão aqui embaixo, que você tem um fácil acesso para a gente fazer o abastecimento com bastante tranquilidade, quando necessário. O modelo não traz retrovisor fotocrômico, que poderia ter, mas nós não temos. Teto solar na versão das picapes. A Nissan também não trouxe, porém não desabonem absolutamente nada, porque a proposta realmente não é esportividade e não é uso urbano. Embora nós conseguimos usar ela nos grandes centros aí, apesar das dimensões não proporcionarem muito fácil acesso ao estacionamento. Nós precisamos de um estacionamento para ela, porque ela é grande, como eu já disse para vocês. Nós fizemos de São Paulo ao interior, nós gastamos em média 9,3 litros de combustível aí. Vale dizer que nós estamos com uma picape de quase 2 toneladas, então o consumo está aí na média. Tem uma pegada bastante precisa aqui, o volante poderia ser um pouquinho mais mole, mas talvez não seja esse o intuito para que nós vamos fazer aí um off-road e tudo mais, para a gente ter um pouco mais a condução em mãos. Pessoal, só uma dica aqui para quem curte o off-road, para quem curte aí o mundo das picapes, só uma informação que é importante trazer, porque às vezes nós estamos muito acostumados com os carros urbanos, e com picapes o modo de condução é diferente. Então aqui eu tenho todos os modos de condução, inclusive o 4x4, que essa é a proposta. Porém, para que eu consiga acionar ou engatar aqui o modo 4x4, eu tenho que parar a picape, colocá-la no neutro, fazer a mudança aqui do que eu preciso, no caso o 4x4, para ele poder engatar. Eu não consigo fazer isso com o carro em movimento. Então aqui eu engatei, assim, acionou aqui todos os modos de condução que eu preciso para desempenhar o 4x4, para que eu consiga fazer aqui com tranquilidade, agora eu vou apertar o modo descida, para eu fazer aqui com tranquilidade essa descida aqui. Então com o carro em movimento, eu não tenho essa possibilidade. diferente de outra picape existente aí no mercado. Não desabonem absolutamente nada o modelo, que aqui o que importa é a tecnologia que nós temos aqui do carro. É muito tranquilo. Mas é só essa dica aí para quem quer comprar uma picape, no caso uma Frontier, e estiver desempenhando aí um circuito off-road, uma expedição e tudo mais, ela não consegue engatar automaticamente esse modo, tá? Eu tenho que parar ou deixá-la no neutro e colocar aqui o modo de condução que eu preciso conforme o terreno, tá? Tá aqui a dica. Gente, é isso. Aqui está um pouquinho da picape Nissan Frontier, lançada no ano passado, que só chegou às nossas mãos agora, por conta que a Nissan fez algumas ações aí, algumas expedições com a picape, ela chegou para a gente para teste. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, se inscreva lá no canal, siga a gente também nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, que tem muita coisa bacana chegando por aí. Beleza? Até mais!